E aí Tem uma 3333 E aí De outro bora 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 peida não porra Uma esperadinha Tá trancado aqui ó Último não sei por onde que tá não Tá aqui Não sabe achando feio Caralho ganhou Ô valeu viu pai Tamo junto irmão fica com Deus Valeu 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 Ai valeu Luiz Otávio